Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem só pra ter minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem, ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor suado, safado, gostoso não tem Ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem só pra ter minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ô pressão, menino! Agora meu parceiro Barreto, tamo junto, papai é nóis, viu? Brasil, menino! Brasil, menino! Brasil, menino! Todo mundo tem aquela nega, viu? Brasil, meu filho! Brasil, meu filho! E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Se não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar Essa é só uma fase ruim Vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Pesto swing, volta, filho Pesto swing, menino Diretamente do meu pé E pra todo o Brasil Isso é júri original, viu? Pra cima, menino E só volta, volta com ele Do jeitinho apaixonada Quando entra no banheiro Me manda foto em asavada Não case com ele Pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante As suas noites de prazer Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê é mole Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê é mole Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê é mole Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê é mole Comigo é filha Cê é júri original, viu? Pra tocar no seu paredão Em nome de os três entretenimentos Estouro, menino E só posta foto com ele Do jeitinho apaixonada Quando entra no banheiro Me manda foto em asavada Não case com ele Pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante As suas noites de prazer Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê é mole Com ele Comigo é malandra Me diz como é que cê é mole Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê é uma Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê é mole Estourou, menino Estourou, menino Porém não dá cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com véio, garoto, não paga nada Então a multa não cavalo, que hoje vai ser pressão Bora beber um breia dentro do meu caminhão E mais ela vem com japada, mais ela vem com japada Empinando o rabetão, desse jeito a vez se acaba Mas ela vem com japada, mais ela... Empinando o rabetão, desse jeito... E mais ela vem com japada, mais ela vem com japada Empinando o rabetão, desse jeito a vez se acaba Mas ela vem com japada, ela... Empinando o rabetão, desse jeito a vez se acaba Vê-se do swing, menino, comandante as teclas, L, O Mago Chama, meu filho, chama! Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com véi, garanto não paga nada Então a multa no cavalo de hoje vai ser pressão Vambora beber um bré dentro do meu caminhão E mais ela ficou chapada, mais ela ficou chapada Empinando o rabitão, desse jeito, vê se acaba Mas ela ficou chapada, mais ela E mais ela ficou chapada, mais ela E mais ela ficou chapada, mais ela E음-peñando o rabitão, desse jeito, vê se acaba Barança, balança É pra tocar no paredão, viu? Pra cima, menino! Jogado na ilusão, lembrei da solidão Lembrei de muitas coisas que feram meu coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nossa história, de todo o nosso amor De quando era um raqueiro, sem dinheiro e sem amor Lembrei de você, lembrei de você Olha que pariu e pensei que nada tem valor De quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Já tô cansado de farrar e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com sabade, doutor cheiro, teu calor De se deitar nessa cama e abraçar no dovento Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro, ostentação, vai morrer apaixonado Tô com saudade, doutor cheiro, teu calor De se deitar nessa cama e abraçar no cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro, ostentação, vai morrer apaixonado Lembrei de você Lembrei de você Vista, pressa, menino Jogado mais nozão Lembrei da solidão Lembrei de muitas coisas que ferram meu coração Lembrei de você Lembrei de você Olha que pariu e pensei E nada tem valor quando se tem dinheiro E não tem grande amor Já tô cansado de farrar e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade, doutor cheiro, teu calor De se deitar nessa cama e abraçar no cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro, ostentação, vai morrer Tô com saudade, doutor cheiro, teu calor De se deitar nessa cama e abraçar no cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro, ostentação, vai morrer apaixonado Vista, pressa, mundial, meu filho Se é júnior original, pra cima, pra se ouvir Vista, pressa, mundial, pro se ouvir E de segunda a quinta Ela só trabalha Dizem estado-men Ela chega em trava De segunda a quinta Ela só trabalha Dizem estado-ü Ela chega em trava E de trava E de sexta domingo, ela sempre trava E de segunda a quinta, ela só trabalha E de sexta domingo, ela sempre trava E de segunda a quinta, ela só trabalha E de sexta domingo, ela sempre trava E de sexta domingo, ela sempre trava E de sexta domingo, ela sempre trava É pra tocar no seu paletão, no seu júnior original Escreve aí júnior original em nome de os três entendimentos A marca que mais cresce no Brasil O que meu coração tá fazendo comigo? É pra tocar no seu paletão, é pra tocar no seu paletão Perco a vergonha, né cara? Só não perco a vontade de ligar O que meu coração tá fazendo comigo? Tá merecendo ficar de castigo Na frente do povo, eu finjo que não ligo Mas tô ligando escondido Acho que estou com amnésia Eu esqueço tudo, mas já não esqueço dela Eu pego a minha carteira Eu pego a chave no bar Eu pego a vergonha, eu pego a vergonha na cara Só não perco a vontade de ligar Eu pego a minha carteira Eu pego a chave no bar Eu pego a vergonha na cara Só não perco a vontade de ligar Eu pego a minha carteira E tento entrar até que eu tentei Mas não tenho ainda pra esquecer Dessa tarde você tinha razão No final restou eu e você e a solidão Perdoa a distância, atravessa até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça O que já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê E tentar até que eu tentei Mas existe recurso ainda pra esquecer isso Dessa tarde você tinha razão No final restou eu e você e a solidão Perdoa a distância, atravessa até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça O que já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Passou, passou É pra tocar no paredão, viu? Sérgio Nero Gilão Eu tava no piseiro, encontrei uma malvinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu O pé que cara agora vai dizer que nunca deu Eu tava no piseiro, encontrei uma malvinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu O pé que cara agora vai dizer que nunca deu Agora seja Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Mas eu só quero vida Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Olha que eu tava no piseiro, encontrei uma malvinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu O pé que cara agora vai dizer que nunca deu Eu tava no piseiro, encontrei uma malvinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que O pé que cara agora vai dizer que nunca deu Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Hoje eu só quero cuidar Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a céu achuca Joga pra cima e vem no swing do original Swing do original esse aí viu Bota o bolinho André, bolinho do original vai Com pressão menino Vigurinha repetida não completa algo Mas olha eu aqui de novo Sozinho nesse quarto Sentindo que tá me faltando algo Bateu saudade dela aqui de novo Eu sei que posso até mentir pro povo E já te superei que é caso passado Mas vai dizer pro coração que ele tá errado Eu sei que arranquei mais bom suco E volta a volta o dela nesse arro Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Ninguém faz amor como a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Ninguém faz amor como a gente fez Se bateu recaída eu não sei Mas coração pirou de vez Ô, pressão menino O meu irmãozinho Jô Bró dela O meu irmãozinho Gil Ferrande Estamos junto, rapaz E figurinha repetida não completa algo Mas olha eu aqui de novo Sozinho nesse quarto Sentindo que tá me faltando algo Bateu saudade dela aqui de novo Eu sei que posso até mentir pro povo E já te superei E já te superei Que é caso passado Mas vai dizer pro coração Que ele tá errado Eu sei que arranquei mais bom suco E volta a volta o dela nesse arro Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Ninguém faz amor como a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Ninguém faz amor como a gente fez Se bateu recaída eu não sei Mas coração pirou de vez Fiz um negócio diferente, menino Serginho original pra tocar no seu paredão, viu? Tá sim, meu papá É pra tocar no seu paredão Abre a mala, solta o sonho Serginho original, viu? Mas ela gosta do vaqueiro Que tem moça no braço Que derruba bom no chão Putado em cima do cavalo Vou te levar pra casa Te jogar no meu caixão Menina, se prepara Que hoje vai ter pração É o dia que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar pro velho Tu pediu pra eu te botar E eu boto com a missão Então vai já se prepara Na rabatomata E ela gosta do rei Porque o repórter com pressão E ela gosta do rei Porque o repórter com pressão E ela gosta do vaqueiro Que tem moça no braço Que derruba bom no chão Montado em cima do meu cavalo Vou te levar pra casa Te jogar no meu caixão Menina, se prepara Que hoje vai ter pração É o dia que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar pro velho Tu pediu pra eu te botar E eu boto com a missão Então vai já se prepara Na rabatomata E ela gosta do rei Porque o repórter com pressão Mas ela gosta do rei Porque o repórter com pressão Bota, bota com pressão Gota, gota, cumpça, gata, cumpça, gata, cumpça Ô negaço bom, meu filho Sérgio não é original, viu? Penaussim tá dentro, já né pra cima, ele BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA 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 TOUC BALANÇA 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 Falou que tô com mojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com mojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Sérgio de origina em nome de os três entretenimentos Eu disse os três entretenimentos Mandei falar para os pais dela Que a gente tava ficando Foi uma zoada grande e ela foi se desculpando Falou que gosta de mim Mas gosta porra nenhuma Gosta da p*** que fica na minha cintura Desculpa pai, desculpa mãe Hoje eu vou só com o chefe da cintura Quando eu sintei pela primeira vez Confesso, me apaixonei Mandei falar para os pais dela que a gente tava ficando Foi uma zoada grande e ela foi se desculpando Falou que gosta de mim, mas gosta porra nenhuma Gosta é da carteira que fica na minha cintura Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só rabo chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Com pé, se me apaixonei Com pé, com pé, com pé, com pé Joga pra cima no Brasil Joga pra cima no Brasil E lembra que eu te falei, amor, pensar direito Quantas vezes eu te pedi pra ficar E quantas noites eu chorei pensando em ti Agora que eu te superei e você quer voltar A tarde já tem outra em seu lugar Não vem com essa história de que vai mudar Você é fingida demais É mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar atrás Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Perdeu seu amor Estourou, menino E lembra que eu te falei Amor, pensar direito Quantas vezes eu te pedi pra ficar E quantas noites eu chorei pensando em ti Agora que eu te superei Agora que eu te superei e você quer voltar A tarde já tem outra em seu lugar Não vem com essa história de que vai mudar Você é fingida demais É mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar atrás Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou Perdeu seu amor Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Alô, Raíla Araújo Você pede, a gente toca Vamos tocar aqui tua música Que é agora, viu? Chama no swing, chama no swing Que só restou em mim o vazio Folhas ao vento O amor que se quebrou Ela é de nos sentimento Só fingiu que me amou Dá pra ver Tá na cara que tu nunca pensou Que o que teve comigo É só passatempo E do nada acabou O que resta é seguir Taleta O amor que nunca imaginei esquecer Somente fingir que ficou No passado meu romance com você O que resta é seguir Taleta O amor que nunca imaginei esquecer Somente fingir que ficou No passado meu romance com você E do solinho E do solinho Vai, chama, chama O pressão, menino É pra tocar no seu paredão, viu? Pegue esse swing, meu filho O Raíla Araújo Tamo junto, rapaz Estou em mim o vazio Olhos ao vento O amor que se quebrou Ela é de nos sentimento Só fingiu que me amou Dá pra ver Tá na cara que tu nunca pensou Que o que teve comigo É só passatempo E do nada acabou O que resta é seguir Taleta O amor que nunca imaginei esquecer Somente fingir que ficou No passado meu romance com você O que resta é seguir Taleta E do que imaginei vai Somente fingir que ficou No passado meu romance com você Ei, 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 ei Pra cima o menino Sérgio, no original é o nome dos três entretenimentos Joga pra cima pra tocar no paredão, viu? Engelada no gelo, som de paredão Tem drive, piscina, hoje tem pressão E carro, casinha de praia na beira do mar A rapaz começa Engelada no gelo, som de paredão Tem drive no jeito, hoje tem pressão Carro, casinha de praia na beira do mar Whisky no jeito, a farra vai começar assim, ó Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá comendo Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo É tanta cachaça que a coisa tá sem É pra tocar no paredão, viu? Engelada no gelo, som de paredão Tem drive no jeito, hoje tem pressão E carro, casinha de praia na beira do mar Senhor Engelada no gelo, som de paredão Churrasco, piscina, hoje tem pressão Carro, casinha de praia na beira do mar A farra vai começar a ver com os nossos, ó Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá comendo Eu tô, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá comendo Pra tocar no paredão, viu? Enga pra cima, meu filho Vista um negócio diferente Seste no original, menino Em nome de os três entretenimentos Estranho seu cheiro na cama O beijo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Enquanto perdido, falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Porque tá com certa, eu prometo, bebê E fazante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um fazante Eu não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um fazante Eu não devia mais, eu tenho outra, bebê Com seu cheiro na cama O beijo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Enquanto perdido, falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê E fazante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um fazante Eu não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um fazante Eu não devia mais, eu tenho outra, bebê E nada me parece interessante Sou menino, cê é júnior original, viu? Júnior original, nome dos três entretenimentos Vem, senhor, vem, senhor No começo eu acreditava Em tudo que você falava Botei a mão no fogo por você, amor E queimou Só esperou eu frequentar essa cama Só esperou eu gostar do seu beijo De pisadinha em pisadinha Cê fez um bizarro Não é que eu não te queira bem Você que não me deu valor Já é difícil acreditar Não é que eu te amo Imagina te amor Não é que eu não te queira bem Você que não me deu valor Você que não me deu valor Já é difícil acreditar Não é que eu te amo Imagina te amor Esse é o apetite, viu? Alô, parceiro Arnaldinho Produções Tamo junto No começo eu acreditava Em tudo que você falava Botei a mão no fogo por você, amor E queimou Só esperou eu frequentar essa cama Só esperou eu gostar do seu beijo De pisadinha em pisadinha Cê fez um bizarro Não é que eu não te queira bem Você que não me deu valor Já é difícil acreditar Não é que eu te amo Imagina te amor Não é que eu não te queira bem Você que não me deu valor Já é difícil acreditar Não é que eu te amo Imagina te amor Sérgio Júnior original Em nome de os três entretenimentos Pra cima, meu filho Alô, Rick Mix Lá vai eu, lá vai eu, viu? Sérgio Júnior original, meu filho Em nome de os três entretenimentos Deve tá muito bom aí Pra me ligar essa hora A sua foto não conviz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés É nossa história Mas eu achei Ela fez o que cê tá me prometendo agora Ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá O negócio, hein, cara? Bora, André, bora, André O âmbito do dedo mais rápido do Brasil Vai, chama Deve tá muito bom aí Pra me ligar essa hora A sua foto não conviz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés É nossa história Mas eu achei Ela fez o que cê tá me prometendo agora Ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Sérgio e o original Pra tocar no seu paredão, viu? E no de os três entretenimentos A parceria que deu certo Viu? Pra cima, Lani!